Bem, nós falamos aqui do Hotel Alecrim e olha quem tá aqui do meu lado. A grande atração da noite, a principal atração da noite no Parque da Cidade, ainda nas comemorações do aniversário de Caxias, da adesão de Caxias à Independência do Brasil. É o aniversário da adesão de Caxias à Independência do Brasil e Belmarx vai animar todo mundo hoje no Parque da Cidade. Inclusive, eu gostaria que você destacasse, você vem do rock pro axé, é verdade? Na verdade, a minha história musical é uma história muito engraçada, porque eu transitei por vários mundos da música popular. Eu vim do rock, depois fui pro axé, mas toco muito forró. Você me falou aqui que tá vindo direto de Salvador pra fazer o aniversário da adesão de Caxias à Independência do Brasil. Você já vem direto, mas com toda aquela estrutura que você leva pros seus grandes shows, feitos por todo o país. Exatamente, assim, a estrutura já deve estar aí, né? E é a mesma estrutura que a gente viaja fazendo as turnês, porque nós temos dois equipamentos totalmente iguais. Ainda tá trazendo as duas turnês ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. É mesmo? Que fôlego, hein? E aí você faz um show que é preparado pra esse tipo de evento. Então, é um show grande, é um show bem bacana, um show com um repertório bem diversificado, um show que você acaba atendendo a solicitação de todos os fãs. Convide aí a toda turma, daqui a pouco, a partir das 11 horas, por aí, né? Mais ou menos isso, mas eu quero lhe convidar e dizer... Começa 21 horas. Começa 21, mas assim, chegue cedo pra você pegar um bom lugar, sabe? Eu acho que vai ser uma noite muito bacana, tá todo mundo na expectativa muito grande, inclusive eu. Tô com um repertório muito divertido pra gente se divertir junto. E eu tenho certeza que aqui em Caxias nós vamos marcar um momento que não vamos esquecer nunca mais. Vai ficar marcado na nossa história. Eu quero ver vocês lá, viu? Um beijo bem grande e foi muito bom falar pra vocês. Ok, muito obrigado. Belmarx, animando, portanto, é a primeira noite, são duas noites ainda dessas grandes comemorações. Começou o dia 1º com as obras sendo entregues pra cidade e hoje e amanhã tem muita animação no Parque da Cidade. Voltamos para o estúdio da TV Guanaré.